Corridas de camelos conduzidos por robôs, uma montanha russa de carros pelas dunas do deserto. Essas são algumas opções de lazer em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Esse jeito árabe de se divertir é o tema de hoje na reportagem especial da série Dubai, a joia das Arábias. Amanhece no deserto. Autênticos árabes começam a circular. Camelos são tratados. Técnicos de TV se preparam para transmitir ao vivo. É uma corrida de camelos, ou lomedários, como são chamados os animais com apenas uma corcova. Nos Emirados, o esporte dos reis, uma tradição árabe antiga. Em função do pouco peso, crianças de 5 anos eram usadas até pouco tempo como jovens. A maioria, escrava. A pressão internacional fez com que elas fossem substituídas por robôs. A apreensão aumenta. É a hora da primeira largada. Carros acompanham os camelos. De dentro, homens controlam os robôs. Pelo rádio, peões do deserto e padrões acompanham o páreo nesta espécie de curral. Chegam os campeões. Auxiliares correm para pegar os animais. Chegam os retardatários. A corrida mais badalada acontece no mês de março. Mas agora, também aparecem árabes endinheirados e seus carrões. A corrida de hoje pode render até 2 milhões de reais ao vencedor. Este jovem árabe anda com um motorista. Ele diz que tem 10 camelos e que a competição é um bom negócio para ele. Encontramos aqui um jovem advogado brasileiro que trabalha numa multinacional de petróleo. Você vê que quando o robô bate, eles aceleram mais na hora. Se não bater, os camelos não avançam. Veja como trabalha o robô que faz o camelo correr. Este árabe mostra como funciona o controle remoto. Mais uma corrida e a mãe do brasileiro se diverte. É melhor do que é vaquejado ou não é? Deixamos a competição. Agora, vamos até outro deserto. O asfalto no meio da areia nos leva a uma reserva ambiental. Aqui, o deserto tem porteira. Para andar na areia, só com pneus esvaziados e tração 4x4. Vamos entrar num safári pelas dunas gigantes de Margan. Centenas de carros se posicionam. A trilha que muda em função do vento e da movimentação da areia é cheia de ondulações. Muitas delas bruscas. Essa montanha russa no deserto é extremamente emocionante. Agora, acho que não é para qualquer um não, viu? Aliás, não sei também se as pernas da gente tremem mais quando a gente está dentro do carro, nessa montanha, ou quando está aqui do lado de fora caminhando. De qualquer forma, é bom tomar um fôlego enquanto a gente vê a caravana passar. Nessa altura do rali, fica difícil até a gente descer a pé. Mas, de qualquer forma, é melhor fazer um sacrifício e ir bem rápido, porque se a gente ficar para trás, o nosso motorista James vai correr mais ainda. E o nosso carro pode deslizar muito mais. Nos distanciamos do resto do grupo e encontramos uma fazenda de camelos. O tradutor de árabe ficou para trás. E o peão não fala inglês. Tentamos uma comunicação, mas nada. Ele só entende quando fazemos a saudação árabe. Agora, encontramos um lugar de passear em camelos. Como em todo lugar aqui, há sempre alguém que adora falar em futebol brasileiro. Este motorista tem até gravação de craques no celular. Ele sabe os nomes e os times das estrelas do nosso futebol. Bom, agora é hora de montar. Depois das dunas do deserto, verdadeiras montanhas russas, tem aqui mais um teste do camelo. E eu vou segurar bem forte, com uma mão só, porque o camelo faz assim e assim. É mais uma montanha russa. Mas é gostoso, é bom. Muito bom. Quem camelou o dia inteiro aqui no deserto do Dubai? Ai, 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 fui eu e a minha equipe. E agora, está na hora da gente deixar o camelo descansar, e a gente também vai descansar. Antes de sair do deserto, encontramos uma tenda cheia de tapetes na areia. É uma tenda árabe, onde estrangeiros caem na dança do ventre. Não é uma tenda beduína autêntica, é mais para estrangeiros ver. Mesmo assim, o deserto se encarrega de dar o clima mágico das Arábias. Amanhã, o luxo dos hotéis e a dura vida dos operários que constroem Dubai. E as rígidas regras de comportamento no Emirado. E assim, a Skia en Fith. E aí, né? E aí E aí E aí E aí